O acidente aconteceu por volta das duas e meia da tarde de quinta-feira, no cruzamento das ruas Fiorello Zandoná e Pedro José da Silva, no bairro Santa Terezinha, em Pato Branco. A colisão envolveu esta fiorino com placas de Pato Branco e uma motocicleta. O piloto da moto sofreu ferimentos e uma equipe do SAMU foi acionada para prestar os primeiros socorros. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade.